Música Superior Tribunal de Justiça forma listas com indicados para a primeira composição do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. A definição final dos nomes caberá agora ao Presidente da República. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça formou nesta terça-feira as listas dos indicados para a primeira composição do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. A nova corte terá 18 membros. Uma das vagas será ocupada pela desembargadora Mônica Cifuentes, a única magistrada que optou pela remoção do TRF-1 para o novo tribunal. Sete juízes de carreira da Justiça Federal da primeira região foram indicados à promoção por antiguidade para igual número de vagas. Para a escolha dos seis juízes que serão promovidos por merecimento, foi formada uma lista com oito candidatos, também da Justiça Federal da primeira região. Para as duas vagas reservadas a advogados e para as duas destinadas a membros do Ministério Público, foram formadas listas tríplices, uma para cada vaga. O TRF-6 terá jurisdição em Minas Gerais e sede em Belo Horizonte. A instalação da nova corte está marcada para o dia 19 de agosto. Os nomes agora serão enviados para escolha e nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro.